Música Mariana, não fica assim não, você vai receber toda a grana que você pagou no seu burro que você vai ver Eu não vou nem mais ver a cor desse dinheiro, irmão A Cris falou que o Beto tinha acabado de pagar 3 meses de mensalidade que ele tava devendo Ele já deve ter gastado tudo O problema dele se ele gastou, ele vai ter que arranjar esse dinheiro de qualquer jeito Deixa comigo, você vai ver Tô péssima Olha Mariana, eu acho que isso daí serviu de lição pra você, entendeu? Você pelo menos não vai cair numa conversa de larape de novo que nem desse cara Não é que eu esteja feliz com isso, porque eu preferiria que você estivesse do meu lado Mas você escolheu assim, né? Não, Romão Prefiro ficar sozinho Desculpa, tá? O que foi, filhota? Você tava certa, mãe Você tinha toda a razão Eu sou uma burra mesmo O que foi que aconteceu? Meu Deus, o que é que você tem? O que foi que aconteceu com você? Eu fui enganada, mãe Eu prometo que eu vou te devolver todo o dinheiro da poupança, tá? Imagina, quem é que tá pensando em dinheiro, minha filha? Eu tô preocupada, quero saber como é que tá a sua cabecinha Nunca mais vou cair numa burrada dessas Isso é uma coisa que você não pode prometer Burrada a gente comete em qualquer época, em qualquer idade E você só tem 17 anos Agora o que você tem que fazer é ouvir os conselhos das pessoas que te querem bem Oh, filha Dá um abraço Ai, meu Deus do céu Olha, filha Manhã de manhã Sai uma turminha aqui da avaliação Pra se inscrever no vestibular Por que você não vem com a gente? Mas esse pé tem um mau caráter mesmo, né? Hum, mau caráter e ladrão, tá? Vem cá, como é que tá a Mariana, hein? Ela tá caidinha, né, Guto? Poxa, ela colocou tanta fé nesse negócio aí Será que ela vai fazer agora, hein, gente? Tanta coisa pra gente fazer nessa vida Tanta coisa o quê, Guto? Viajar, por exemplo Olha, com a experiência que ela ganhou aqui no Sushi Bar Ela arranja um emprego de garçonete fácil em Nova York Ou então, parte de uma carreira alternativa Quem sabe de atriz, cantora, atleta? Não, gente, eu acho que ela pode voltar a estudar, isso sim É, de repente, com esse susto, ela volta a se interessar por faculdade Opa! O que você achou, hein, Coronel, Mocotó? Gente, esse aí é o meu pecuário, isso que aprende o leto Boa noite, farinha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ô, Mocotó, que história é essa, hein, cara? Você agora é o novo rei do gado, é? Sou rei de nada, não Mocotó, já mudou de novo? Olha, meu querido, agora eu vou estudar assim a força central do planeta De onde vem assim a energia, o sucesso Ô, Mocotó, você vai ser sexólogo, é isso? Olha, meu caro, farinha, o centro do mundo não é o sexo É o din-din O capilé, o tutu Do Mocotó vai ser economista Ah, ô, Mocotó, vai, viu? Coitadinho do Brasil, né, Mocotó, valeu só o que faltava Não, Mocotó, agora eu senti fêmeas, você falou bonito Ô, Mocotó, você já fazia essa faculdade, você só tinha trancado Falou muito bem, meu querido Dado Você falou muito bem, mas agora eu tenho um incentivo muito forte Você acha que através da economia você vai mudar o mundo? Eu vou mudar o mundo, mas se eu fizer economia, meu pai vai consertar o Mocotó, Mocotó Minha palavra, afina palavra, afina palavra, afina palavra, afina palavra